Olá, pessoal! Seja bem-vinda ao Teologar. Neste vídeo, eu quero comentar com vocês sobre o jejum. Quero responder três perguntas que vocês me fazem muito aqui no canal. Primeiro, se o jejum é obrigatório para o cristão. Segundo, se o jejum pode ser parcial. Será que eu posso fazer jejum de chocolate, de doce, de internet, de filme? E terceiro, qual o real motivo do jejum? Será que existe jejum da prosperidade? Vem comigo! Chegou a hora de Teologar. Muito bem, pessoal! Seja bem-vinda ao Teologar. Você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Ative também o sininho das notificações. Deixe um like pra gente se você gosta do nosso conteúdo. E comente sempre com a sua questão. Quem sabe vamos selecionar o tema que você mesmo sugeriu aqui. E vamos passar aqui no canal através de um vídeo pra você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre jejum. Será que o jejum é obrigatório para o cristão? Existe alguma ordenança bíblica que também coloca o jejum no Novo Testamento? E que o cristão é obrigado a jejuar? Será que pode ser jejum de chocolate, internet, sorvete, doce, novela, filme? Será que esse tipo de jejum é válido? E quero responder também qual a real motivação pra você jejuar. Então vamos aprender, à luz da palavra de Deus, se o jejum ainda é válido e como devemos jejuar. Pra começar a montar a nossa história, vamos começar do Antigo Testamento. O judeu tinha uma obrigação de jejuar. Por exemplo, tinha alguns dias que era obrigatório, pela lei de Deus, que o judeu jejuasse. A exemplo, o dia da expiação. Então, nesse dia, que caía sempre no dia 10, no décimo dia do sétimo mês, eles deveriam jejuar. A palavra jejum, no hebraico, significa cobrir a boca, tampar a boca. Então, literalmente, eles deveriam deixar de comer naquele dia em consagração ao Senhor. Então havia alguns dias específicos que o judeu deveria jejuar. Fora isso, temos algumas histórias bíblicas que mostram pessoas que estavam em jejum. Os maiores jejuns, o de Elias e Moisés, 40 dias, em situações específicas, em que eles estavam debaixo do poder de Deus e, por isso, ficaram tanto tempo sem comer, com a autorização do próprio Deus ali, com Elias, por exemplo, com a comida que o próprio Deus deu pra ele, então, em situações específicas. E outras, como, por exemplo, Esther, que ficou três dias sem comer e sem beber nada pra alcançar o propósito que ela tinha que falar com o rei. Então, há alguns relatos no Antigo Testamento mostrando que era claro a prática do jejum. Agora, na revelação do Novo Testamento, será que o cristão tem a obrigação de jejuar? Será que é válido ainda o jejum para os dias de hoje? E começando a montar a história agora do Novo Testamento, a gente vê Jesus jejuando 40 dias no deserto e tendo fome no final deste jejum. Muitos dizem que, como aparece a palavra, teve fome e não teve sede, que, provavelmente, Jesus jejuou de tudo que era sólido ou comida e apenas tomou água, por isso que ele não teve sede no final. E alguns dizem que, humanamente, 40 dias sem água, a pessoa não sobreviveria. É uma verdade. Então, provavelmente, Jesus jejuou 40 dias de tudo que era comida e apenas tomou água. Então, é um exemplo bíblico de Jesus, o próprio Filho de Deus, jejuando. E com relação aos discípulos, será que os discípulos também jejuavam? Veja, há um questionamento que fizeram pra Jesus com relação aos seus discípulos, que não jejuavam enquanto Jesus estava com eles. Aí Jesus respondeu, está lá em Lucas capítulo 5, do versículo 33 ao 35. Vamos ler comigo, vai aparecer na sua tela. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, veja, é um texto de difícil interpretação. As pessoas interpretam de várias formas o que Jesus quis dizer aqui. Mas a forma mais simples de interpretar esse texto é a seguinte. Enquanto Jesus estava com eles, eles não precisavam jejuar, porque o noivo estava presente. Mas quando o noivo for tirado e for assunto ao céu, em uma das interpretações desse texto, então, nesses dias, jejuarão. Jesus disse que nesses dias pessoas jejuariam. Então, há uma orientação de Jesus aí. Não há uma ordenança clara. É obrigatório jejuar, jejue sempre. Mas há uma orientação velada com relação ao jejum. Um outro texto, no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18, o texto bíblico diz assim. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Mais uma vez, aqui não há uma ordenança clara de Jesus, tem que jejuar. Mas há uma expectativa, uma esperança de Jesus quando ele diz assim. Quando jejuares, quando você for jejuar, ou seja, há uma expectativa de que os discípulos fariam isso, que eles jejuariam. E ali também há uma outra orientação. Quando você for jejuar, não seja como os hipócritas, que fazem isso para mostrar a sua espiritualidade. Olha como eu estou jejuando, e abatem o rosto, e ficam contristados. Jesus disse assim, lave o teu rosto, levante a sua cabeça, unja a sua cabeça, para que você não fique mostrando para ninguém, olha, estou jejuando, estou jejuando. Você faz em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, te recompensará. Isso também não quer dizer que o jejum tem que ser secretíssimo. Ai, se alguém descobrir meu jejum, pronto, acabou meu propósito. Não, não é que você tem que fazer de forma secreta. É que você não deve se mostrar para as pessoas com a sua espiritualidade, só porque você jejua. Então, há sim uma orientação velada do Senhor, para que o povo de Deus continuasse jejuando. Nós vemos Paulo jejuando três dias, nós vemos a igreja jejuando quando vai impor as mãos e enviar os apóstolos para a viagem missionária em Atos, capítulo 13. Então, há uma prática da igreja também. Eu selecionei para você também um texto da Didaquê. A gente usa pouco, né? A Instrução dos Doze é um documento do primeiro século, de algumas doutrinas que eles tinham naquela época. E veja o que está na Didaquê, capítulo 8, versículo 1. O texto bíblico, não, né? O texto da Didaquê diz assim, Então, na Didaquê, havia uma orientação de que as pessoas deveriam continuar jejuando e que esses dias deveriam ser mudados, não coincidir com os hipócritas. Aqui estão falando dos fariseus e judeus, né? Mostrando também que havia no primeiro século ali uma prática do jejum. Então, parece que perdura, sim, o jejum do antigo para o Novo Testamento. É uma prática da igreja, é uma prática do Novo Testamento e é muito válido para nós nos consagrarmos a Deus através do nosso jejum, que é você enfraquecer a sua carne para você ficar mais debilitado das coisas terrenas e se aproximar das coisas espirituais e ficar cada vez mais parecido com o Senhor. É esse o propósito do jejum. A segunda pergunta que vocês me fazem aqui é o seguinte, olha, bispo, eu não posso jejuar chocolate, né? O engraçado é que se você jejuar chocolate, por exemplo, aquela orientação de lavar o rosto, de você ungir a cabeça para você não se mostrar que você está triste, essa orientação já não cabe mais para você, porque quem jejua chocolate ou doce ou filme não vai ficar contra-estado, veja que não há uma orientação sobre isso, né? A palavra jejum é cobrir a boca e todas as vezes que vemos na Bíblia um jejum, vemos um jejum total, ou de horas, ou de dias, mas é um jejum total. Esse jejum de coisas assim parciais não existe claramente na palavra de Deus. As vamos dizer assim, né? Bispo, mas e Daniel? Daniel comeu só legumes, inclusive eu fiz o jejum de Daniel, 21 dias só comendo legumes. Será que isso é válido? Olha, respondendo para você de forma equilibrada, Deus é válido, é uma consagração. Agora, a consagração é uma coisa, jejum é uma das coisas que você faz para a consagração. E jejum é tampar completamente a boca. Daniel, tem dois episódios no livro de Daniel que mostram essa parcialidade no jejum. Daniel capítulo 1, que acontece ali é o seguinte, Daniel e seus amigos, os seus três amigos, Ananias, Azarias e Misael, foram levados para a Babilônia e lá ficaram presos e o rei ordenou que eles comessem da mesa do rei. Tudo que o rei fosse comer, do vinho do rei, eles também se alimentariam. Então Daniel faz um propósito e faz uma proposta para Aspenaz, que era chefe dos eunucos, e disse assim, olha, permita-me que eu não coma desta carne do rei, dê-me apenas legumes. O Aspenaz, o chefe dos eunucos, disse assim, olha, mas se você ficar mais abatido do que os outros, o rei vai cobrar de mim. Ele disse, olha, então experimente por dez dias. E ao final dos dez dias, Daniel estava muito mais robusto do que aqueles que comeram as finas iguarias do rei. Mas por que Daniel fez isso? Será que isso é um jejum? Não, isso não é um jejum. Isso foi um propósito que ele fez. Por que, meu irmão? Porque a comida do rei tinha dois problemas. Primeiro que antes de oferecer ao rei, era uma carne sacrificada a ídolos, era consagrada a ídolos. E há uma orientação, inclusive no Novo Testamento, Coríntios 8, Coríntios 10, para que nós não participemos da mesa da idolatria. E também havia algumas leis sobre a dieta do judeu, de animais puros e animais impuros. E obviamente que na mesa do rei não havia essa separação. Olha, isso é puro, isso é impuro, isso pode comer, isso não pode comer, segundo a lei dos judeus. Então Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com aquelas carnes que para o judeu era proibido. Então não era um jejum, era uma maneira de se guardar ainda na sua religião e na sua fé, mesmo na Babilônia. E temos também Daniel capítulo 10, versículo 3, que mostra que ele se absteve das coisas mais saborosas por 21 dias para que ele depois tivesse uma visão ali de Deus e foi um momento muito especial na vida de Daniel, uma visão que ele teve ali. Agora, é válido fazer isso? Olha, é válido. Se você quiser tirar as coisas mais saborosas como Daniel fez para se consagrar, é válido. Se você quer tirar a internet, é válido. Se você quer tirar o filme para você separar das coisas do mundo e se apegar às coisas de Deus, é claro que isso é válido, isso é maravilhoso. não quer dizer que isso é um jejum. Mas este jejum, como é que eu vou tampar a boca de filme? Não tem como. Então, é um momento de consagração. Eu posso me abster da internet? Posso. Mas não quer dizer que isso é um jejum também. Então, junto com o jejum, você deve ter coisas para ajudar na consagração. Leitura da palavra, se abster de coisas que te distraem, sim, da internet, sim, das redes sociais, até do teu lugar, se você precisar. Em Coríntios, capítulo 7, alguns dizem até que é um jejum de sexo. Não é jejum de sexo ali, né? A Bíblia diz assim, olha, se você, na hora da sua consagração, para se dedicar à oração, você com mútuo consentimento com o seu conje, você decidir, por certo tempo, se separar da sua vida sexual para se dedicar à oração, também é válido, tá? Não quer dizer que é jejum de sexo. É apenas uma das maneiras de você se consagrar também a Deus, tá bom? Então, existe o jejum parcial, mas não é meio que jejum, é uma maneira de consagração parcial. O jejum bíblico, que mais se enquadra com as escrituras, é que você não deve comer, ou por dias, se você assim aguentar, ainda relembrando, que se você tem problemas de saúde, cuidado com relação a isso, ou então de horas, mas que seja um jejum completo, pelo menos é o que diz a palavra de Deus. Mas eu fiz de refrigerante, eu fiz de doce, é válido? Olha, é válido. Quem sou eu para julgar você, eu mesmo já fiz várias vezes esse tipo de jejum, tá certo? Agora, qual o motivo de eu jejuar? Será que existe jejum da prosperidade, jejum da bênção, jejum das portas abertas, como a gente vê pelas rádios, pelas televisões por aí? Não, não existe isso na palavra de Deus. Irmãos, o jejum, ele não muda a Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo Deus. O jejum muda a nós, o jejum muda a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que nós se pareçamos cada vez mais com o Senhor. O jejum me coloca na direção de Deus, o jejum me coloca a par da vontade de Deus, para que eu possa orar o que Deus quer que eu ore. É isso que significa o jejum. Em Isaías, capítulo 58, versículo 3, eu vou ler só esse trecho para você, porque Deus está falando com o povo ali, por que o povo não está sendo atendido com o jejum que ele faz? Olha, nós jejuamos, nós estamos aflitos, por que o Senhor não se atenta? Aí ele fala por quê? Veja comigo, Isaías 58, versículo 3. Deus está dizendo o seguinte, aí perguntam para Deus, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que aflingimos a nossa alma e tu não levas em conta? Olha Deus respondendo agora, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Depois você lê na sua casa, Isaías 58, com o contexto inteiro, e você vai ver que sempre o jejum está ligado à piedade, à misericórdia, a você desatar as ligaduras daqueles que estão presos. Ou seja, não basta eu parar de comer chocolate e sair andando na rua e fazer o que eu quiser da minha vida e não ter misericórdia do meu irmão. Este jejum não é válido, meu irmão. O jejum válido é quando você se separa ao Senhor, faz o teu devocional, tua leitura bíblica, você pratica atos de misericórdia e de piedade. É esse o jejum que a Bíblia nos ensina. Tá certo? Eu espero que eu tenha explicado para você um pouquinho sobre o jejum, que essa palavra tenha edificado você, ensinado você um pouquinho mais, que você pratique o jejum. Na minha opinião, sim, é válido. Você deve jejuar, deve se consagrar, se separar ao Senhor, fazer propósitos com Deus e assim Deus mudar você para que você se pareça cada vez mais com o Senhor. Tá certo? Obrigado por você assistir até aqui esse vídeo. Se você gostou do nosso canal, do nosso vídeo, deixa um like para a gente, se inscreva aqui no canal e compartilhe com toda a sua rede. Assim mais pessoas vão conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, tenha o lugar.